Oi gente, tudo bom? Então, né? Bom, show né? Então beleza. Gente, meu Deus do céu, começando o vídeo, é bom. Eu acho que vocês já viram essa roupa que eu comprei, que eu já gravei no último vídeo. Então faz muito tempo que eu não tô aqui no Roblox, mas eu comprei esse cabelinho, gente, que eu tô falando. Um de cada vez. Então gente, faz muito tempo que eu não gravo vídeo de Roblox aqui pra vocês, tá? E eu tô gravando o Pets 2, aqui, né? Né? Então. E também eu comprei esse cabelinho aqui, ó, que combinou mais com o meu na vida real. Bom, então bora começar o vídeo. Bom, acho que no último vídeo, que foi o primeiro vídeo que eu gravei desse daqui, tinha esses três pets. Que era o gato, ah, e a gente agora vamos pegar dinheiro. Tu, 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 tu. Tô com um pouco de dinheiro aqui, ó, gente. Aqui, rapidinho. Então eu vou pegar um dinheiro, tá? Vou pegando dinheiro aqui pra ajudar. Pra ver se eu consigo nesse vídeo passar daquele portal ali. Gente, bom, já que eu tô tentando juntar dinheiro, bastante dinheiro, eu vou pausar o vídeo aqui rapidinho, pegar muito dinheiro aqui e volto com vocês. Gente, se a tela ficar parada assim, ó. E não, mas se vocês pulam um pouco, porque às vezes trava, tá? Ixi, já apareceu um menino aqui. Então, peraí, já volto. Gente, voltei, voltei com bastante dinheirinho. Agora eu vou pegar mais um pouco com vocês, né? Vamos, vamos. Uhul! Vamos lá pra baixo. Ó, gente. Bom, eu tô... Acho que não tô muito perto de chegar lá naquele negócio, não. Mas, olha. Dois aqui e uma ali. Cheguei logo. Eles demoram um pouquinho pra chegar. Vou ajudar esse daqui. Vem esse daqui também pra mim. Ah, você que não tá fazendo nada, pega esse daqui pra mim. Esse menino ficou me seguindo. É, sou brasileira, poxa. Meu Deus. Você não tá fazendo nada pra chamar daqui. Um baú. Corre, 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 corre. Vem os três. Aqueles dois ali, meu Deus. Deixa eu ajudar aqui eles, né? Esse baú aqui, né? É muito grande. Vão pegando aí. Vai. Ficando aí. Não. Ai, meu Deus. Gente, peraí. Quando esse daí, esse baú acabar, eu volto com vocês. Gente, voltei. E o baú quebrou. Então, eu vou botar ele... Cada dessas moedas. Ai, gente, é muito legal. Esse joguinho. Não. Já foi. Que é o segundo. Gente, ó. Esse gatinho marronzinho, ele tá no nível 17. Esse cachorrinho aqui, ele tá no nível 11. E esse gatinho aqui, ele tá no nível 3. Então, o nome desse gatinho que tá no nível 11 é Juju. O nome desse daqui... É... Eu não botei nome nele, Tati. Colocar o nome dele de... É... Bom... Vou botar o nome dele de preto. 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 Ok. Tá, não foi. Beleza. Tranquilo. Então, tá. Vou pegar mais essas moedas aqui. Que bom. Vamos ver esse. Só dei uma foicinha. Olha que da hora os bichinhos desse maninho aqui. Gente, e agora eu vou comprar pet, né? Porque, né, vai demorar muito pra eu poder abrir aquele portal. Já que esse daqui já é mais ou menos... E o daqui, um... O daqui é muito caro. Já posso comprar aqueles dois. Tem que ser esse daqui mesmo, né? Fazer o quê? Vamos ver qual eu vou ganhar. Eu ganhei esse gatinho e... Não dá pra outro. Então, vai ter que ser isso daqui mesmo. Vixe. Tá. Comprar mais um, né, gente? Foi meio bugado. Tá, gente? Pronto. Já peguei bastante. E agora eu vou equipá-los. Eu tenho só esses três. Agora eu tenho esse. Que é no nível quinze. Equipado. Ok. Ah, gente. Só quatro que pode fazer o quê? Tá. Eu vou tirar esse. E vou colocar ela. Porque são os níveis mais altos que eu tô colocando. E daqui é um e três. E o resto é mais alto. Pronto, gente. Agora a gente vai conseguir pegar moedas mais rápido. Meu Deus. Um, dois, três, quatro. Vem os quatro. Esse daqui é o mais rápido de todos. Esse é o segundo. Aquele é o terceiro e ela é a quarta. É. Pra você ir comigo. Vamos pegar essas moedas. Rápido. A gente tem que pegar aquela outra. Terminem aí de pegar. Agora venha comigo. Vamos lá pra aquele baú. Ah, é aquele menininho, viu? Pronto. Vem os quatro. Agora chega mais uma garota. Meu Deus. Ih, passou pro outro lado. Pronto. Seu baú demora muito pra quebrar. Quebrou logo, Samu. Um, dois, três, quatro. Vai, você também. Meu Deus. Gente, quando eu terminar de quebrar isso daqui, eu volto com vocês e termino o vídeo, tá? Então, gente, já terminei de quebrar. Então, gente, esse foi o vídeo. Se você tiver gostado, dê seu like. Se inscreva no canal e ativa o sininho pra receber todos os vídeos novos. E o que você tá fazendo aqui, ó? Tá. Todos os vídeos novos, então, gente, beijos. Tchau! Tchau!